A ocorrência relacionada à violência contra a mulher foi registrada em governador Valadares. Uma briga terminou com um homem preso por agredir a ex-companheira. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor amarrou a vítima utilizando um fio de extensão e subiu para a parte de cima da residência. Subiu para a parte de cima é duro, né? Onde ficam os quartos. Depois a mulher conseguiu se soltar e saiu às ruas para pedir ajuda aos vizinhos, mas sem sucesso. Ela acionou a polícia militar, o suspeito foi preso e objetos apreendidos. O cabo Gustavo Queiroz, ele participou da sua ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Estava dentro da casa dele, franqueou a entrada quando a gente relatou pra ele que estava sendo acusado de ter levado o celular da vítima e tudo mais. E dentro da casa dele localizamos duas munições, aparentemente de calibre .22 e uma porção, pequena porção de maconha.